Gosto do swing O seu lado fica colorida, louca a sedução Feitiço da lua, milagre do sol, começo de encrenca Neguinha gostosa, sua vida engosa, minha fé, minha crença Que ilumina o meu viver Me incendeia de prazer Com você eu faço tudo, vou até o fim do mundo Deixo a vida acontecer Eu encaro vagabundo, dou porrada Faço tudo, tudo pra te proteger Quero você Em meu viver É tanto amor Que não dá pra esconder Não, 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 não Quero você Em meu viver É tanto amor Que não dá pra esconder Gosto do swing dessa nega Quando ela chega, fico louco de paixão Quero sempre ser seu prisioneiro Fissurado, amarrado, forte no seu coração A vida O seu lado fica colorida, louca a sedução Feitiço da lua, milagre do sol, começo de encrenca Neguinha gostosa, sua vida engosa, minha fé, minha crença Que ilumina o meu viver Me incendeia de prazer Com você eu faço tudo, vou até o fim do mundo Deixo a vida acontecer Eu encaro vagabundo, dou porrada Faço tudo, tudo pra te proteger Quero você Quero você Quero você Em meu viver É tanto amor Que não dá pra esconder Não, 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 não Quero você Em meu viver É tanto amor Que não dá pra esconder Não, 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 não Agora eu quero ver Quero você Quero você Quero você G memes